E agora estou, arroz na arena, quero ouvir as canas galvês Fico ao cem e cheio, coração vazio, vou me calar em coração e dar Vai ser difícil, eu me lembro de que eu vou, e a turma é sua Antes de ser agarrado, acreditar no amor já não faz mais sentido E eu vou continuar essa vida com o final, até você voltar Arrocha aí! Vamos lá, vai! Eu quero o palo assim, vai! Você vai! E todos os nossos corpos, nossos filhos, nosso apagamento E a nossa alma, do céu, nossa casa, dele Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou, sozinho, outra vez Arrocha aí! De cor, sempre cheio, coração vazio, vou me calar no caso, vou me dar um frio Ser difícil, eu me apaixonei E a culpa, minha culpa é sua Antes de ser agarrado, do que mentindo Acreditar no amor já não faz mais sentido E eu vou continuar essa vida com o final, até você voltar E eu vou continuar essa vida com o final, até você voltar Tchau, tchau! Tchau, tchau! É uma bolha, Senhor! O final, até você voltar Quem gostou? Tchau, tchau! Obrigado você, o palco é seu, foi vontade de sempre.